Samsung A14, especificamente A146M, bloqueado na conta Google, ele tá aí com Android 13, tá no binário 2 e na segurança de outubro de 2023. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer sem precisar de servidor. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil dos programas SãoPRO, o Locktool e outras licenças digitais como o Born Schematic ZXW. E depois das últimas atualizações da Samsung, a partir do patch do May 6, né, de 2023, tá dando muito trabalho aí pra fazer conta Google, principalmente como a maioria dos servidores de Samsung estão offline. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer esse aparelho, especificamente A146M aí, na versão de Android 13 e também com o binário 2, mas principalmente o patch de segurança de outubro de 2023. Eu vou te ensinar a fazer, eu fiz um passo a passo pra você fazer ele, sem precisar comprar créditos adicionais, etc. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que semanalmente esse é o meu objetivo, trazer conteúdo pra você, prático, conteúdo atualizado e que te ajude em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se o vídeo te ajudar, se o vídeo for útil pra você, deixa o like, porque assim eu vou produzir mais conteúdos como esse pra você. Agora vamos lá, vamos tirar conta Google no patch de outubro de 2023 em Samsung A14. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E pra você fazer esse procedimento de retirada de conta Google do seu A14, o A146M, do que você vai precisar? Você vai precisar ter aí a licença, um lock tool, ativa o seu computador e pode me chamar, o link vai estar na descrição pra você ativar 3 meses, 6 meses ou 12 meses e o preço é o preço de um desbloqueio. Você não vai acreditar. Outra questão, você vai usar a ferramenta SunFW Tool. É uma ferramenta gratuita, vai estar disponível pra você o link aí na descrição também. E eu quero te mostrar, a leitura foi feita desse dispositivo aqui e o primeiro detalhe é que eu quero que você perceba que esse dispositivo está na versão do patch de segurança do mês 10. Então o primeiro passo é com a própria ferramenta, por isso que somente os links vão estar pra você na descrição. Você mesmo vai baixar aí a sua própria ROM. Então tá aqui. Então a vez que você fez a leitura aí, você clica aqui em firmware. Clica em firmware. Essa é a página do produto, do seu dispositivo, A146M. A146M, ele te dá algumas informações, processador, mediatek e tal. E você vai descendo aqui, ó. Então eu vou rolar pra baixo. E aqui, ó, observe comigo. Ele é binário 2. Não tem como você abaixar esse binário do jeito que ele está bloqueado aí. Então o que você precisa fazer? Como nós estamos nesse patch, nessa segurança, 1 do 10, você vai procurar o último patch de segurança. Sempre você vai pegar um patch de segurança aqui, ó, do mês 5 pra trás de preferência. Então se tiver mais antigo, você pode pegar. Só que tem mais antigo, mas o binário é 1. Aí eu não consigo jogar binário 2, descer pro binário 1. Da forma que está, não. Então, eu vou jogar aqui, ó, esse aqui. Esse firmware, essa ROM. Do 1 do 5 de 2023. Vou clicar. Close. Aí, você desce mais um pouquinho, ó. Só desci, só rolei. Escrudo aqui pra baixo. E download com o browser. É só aguardar o download. Aí ele começa a fazer aqui, ó. Aqui mesmo. E vai fazer o download pra você. Começou, olha aí. Vai demorar um tempinho. Mas é claro, vou minimizar, que eu adiantei pra você. Tá aqui, ó, ele, ó. Eu já coloquei ele aqui, ó. A146M, ZTO, né? A região. Mês 5 de 2023. É isso. E eu quero te mostrar o que que acontece quando você tenta desbloquear aí o dispositivo nessa versão. Então, eu vou te mostrar o antes e o depois. Então, vem comigo aqui. No lock tool aberto agora. Vamos lá. E olha aí. O dispositivo tá aí. Eu tô na aba Samsung. Remove FRP 2023. O dispositivo tá conectado aí. Então, remove FRP. Ele pede pra mim ativar o modo teste Samsung. Então, eu vou voltar. Só quis te mostrar aqui. Ele tá bloqueado na conta Google. Você viu aí que não passava. Emergência. Asterisco quadrado. Zero asterisco quadrado. Deixa sempre a tela ativa. E aí, ó. Continue. Chegar pra esquerda pra você ver tudo aí. O aparelho também. E aí, método 4. Observa pra você ver. Não passa. Essa nova segurança não passa. Olha só. Ele tá tentando método 3, método 4. E vai ficar aqui, ó. Pro resto da vida e não vai passar. Como se diz. Confia. Não vai passar. Ele não passa nesse patch, nessa segurança. Então, eu vou dar stop aqui. Vou minimizar. O que que nós vamos fazer? Nós vamos chamar SunFW agora. O aparelho tá aí. Tá conectado. SunFW. Eu dei info nele. Já dei informações. Você vem aqui, ó. Na guia Odin. BL. Open. Vamos lá na área de trabalho. E vamos achar o MEI 5. Voltar aqui no aparelho também. Até voltei pra tela de bem-vindos. MEI 5. BL. BL. AP. AP. CP. 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 E CS. C. Então, observação. Estou mantendo o mesmo binário. Só tô voltando à versão patch de segurança. Agora, vamos usar a ferramenta pra colocar o aparelho no modo download. Então, reboot. Samsung. Download mode. Fica atento aí, ó. No aparelho. Eu tô pedindo a ferramenta pra colocar pra mim no modo download. Ó. E ela colocou. Pronto. Colocou. O aparelho tá no modo download. Já separei tudo. Tudo ok. E vou clicar em flash. Agora, vamos aguardar. Muito bem. Processo concluído aí. Flash sucessful. Essa etapa aqui terminou. Agora, vamos aguardar o aparelho inicializar aí. Enquanto o aparelho vai inicializando, eu quero te perguntar. Você já é inscrito nesse canal? Você acompanha esse canal? E eu tô te perguntando isso porque semanalmente tem vários novos conteúdos pra você. Conteúdos atualizados como esse aqui. Eu que tá trabalhando o último patch de segurança aqui. De outubro de 2023. E vários outros tutoriais que vão te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal. E se o vídeo te ajudar, se o vídeo te acrescentar aí conhecimento, você deixa o like. E assim, eu continuo fazendo mais conteúdos como esse. Tá certo? Então, vamos aguardar e o aparelho segue inicializando. Rapidinho ele já inicializa. Olha aí! Dispositivo voltou. Bem-vindos na tela de bem-vindos. Não vou nem conectar aqui na internet. Vamos aqui direto pra um lock tool. Lock tool tá aí. Dispositivo deu file. Eu vou já em emergência. Eu já vou ativar. Ó. Verifica que mudou agora. Modo de ativar emergência mudou. Asterisco quadrado zero asterisco quadrado. Modo teste ativado. Eu venho aqui, ó. Remove FRP. Continue. Chegar pra cá pra você ver. Pra você acompanhar tudinho aí, ó. Método quatro. Pra pegar todos os métodos. E vamos deixar. Vamos ver agora. Ó. Tentando o método um. Método dois. Ó. Pronto. Permitido a impuração USB. Ok. Permitir. Sempre permitir. É normal. Ele pede algumas vezes. Aí você pode. Espera agora. O aparelho vai dar uma piscada de tela. Vai voltar lá pro início. E vai reiniciar também. Ó. Já mostrou. Praça de análise. Ó. O core. Todos opcional. Próximo. Ó. Pessoal. Olha aí. Aparelho desbloqueadinho. Pera lá. Tem algo muito importante que eu não te falei. Eu deixei uma informação muito importante pra te falar aqui no finalzinho. Eu quero te mostrar antes de tudo aqui. Vamos lá. Configurações. Opções. Do desenvolvedor. Não. Sobre o telefone. Informações de software aqui. O que é que nós fizemos? Ó. Nível. Pé de segurança. Primeiro de maio de 2023. Foi isso que nós fizemos. Nós voltamos à segurança desse dispositivo. Muito bem. E o melhor eu deixei pro final. Eu quero que você deixe aí também o seu comentário. Essa participação é muito importante pra mim. Você já sabia desse método? Você já fez esse método ali? Esse método vai te ajudar muito, hein? Esse método vai te ajudar muito a tirar conta Google. E toda vez que termina de tirar conta Google, o que você tem que fazer? Obrigatoriamente, você tem que restaurar padrão de fábrica. Tem que restaurar. Restaurar padrão de fábrica. Então, olha aqui. Restaurar padrão de fábrica. Aí sim, depois que você restaurar o padrão de fábrica, aí sim você pode dar sequência e colocar uma nova conta Google. E pensando em você, eu vou deixar aqui em cima no card um outro vídeo que eu vou te explicar como usar um outro método pra fazer aparelhos com esse novo pet segurança, tá certo? Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!